Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um café cremoso, super econômico, pouquíssimos ingredientes, rende bastante e o melhor de tudo, é delicioso. Sabe aquele que você guarda no congelador e dura meses, não dura né gente, não dura porque acaba antes, mas o tempo de validade dele é imenso e nós vamos usar pouquíssimas coisas. Vamos lá? Eu tenho aqui gente, duas xícaras de açúcar cristal, quando você for procurar essa receita aí, muitas vezes vão te falar que tem que ser com açúcar refinado, eu já falei pra vocês em outras ocasiões que em casa eu pouco uso o açúcar refinado, então eu nem tenho. E vou te mostrar que com o cristal dá certo sim. Eu tenho aqui então duas xícaras de açúcar cristal, gente minha vasilha tá feia, é que a minha batedeira é preta e daí eu achei que não ia dar pra você ver direito, então eu coloquei nessa vasilha aqui mesmo. O importante é você conseguir ver o resultado né, duas xícaras de açúcar cristal, uma xícara de água, vem o pulo do gato ó, pra que ele fique bem cremoso, a água é gelada, tá vendo que a minha ele tá, tá até suando a jarra aqui ó, a minha água tá bem geladinha. Uma xícara de água gelada, duas de açúcar cristal e aqui é um pacotinho de café solúvel. No entanto eu deixei aqui a medida pra você ver, porque às vezes o seu aí é de vidrinho né, então é um pacotinho, é 50 gramas, mas dá gente ó, um dedinho, um dedinho menos que uma xícara, tá? Então ó, as 50 gramas do café solúvel, tudo aqui dentro e a água. Gente, essa receita me acompanha, aliás eu que sigo ela né, me acompanhei pelo menos há uns 15 anos, eu descobri ela num chá de bebê e quando eu perguntei pra pessoa responsável como que era feito e que ela me falou, é água, café solúvel e açúcar, eu fiquei assim, pasma, sabe? Quando eu imaginava, eu tava imaginando ali um chantilly, alguma coisa mais elaborada, falei não posso acreditar, só fazendo. Quando eu fiz gente, num primeiro momento, parecia que não ia dar em nada, não ia virar nada. Depois você vai ver a maravilha que é isso aqui. Vou dar só uma mexida aqui pra evitar a bagunça, pegar uma colher que eu esqueci. Só vou dar uma misturadinha aqui pra hora que a batedeira ligar, não ficar voando por tudo né? Gente, às vezes eu vou assistir o meu próprio vídeo né, depois de editado e eu vejo que esses barulhos de fundo de colher faz um barulhão que incomoda né? Podia ter pego uma de silicone, mas a gente vai aprendendo, devagarzinho a gente aprende. Então tá ó, tudo misturado ali, e agora eu venho com a batedeira. Gente, você vai ver, tem hora que parece que vai virar uma lama, que isso aqui não vai dar em nada, que eu tô mentindo pra vocês, mas só fica acompanhando. Claro que eu vou começar a bater, eu vou desligando gente, em função do barulho, porque ninguém merece ficar ouvindo de barulho de batedeiro, de liquidificador né? Mas no meio do caminho aqui, eu vou mostrando todo o procedimento pra você que na verdade não tem segredo, não tem mistério, mas eu vou te mostrando aqui todo o procedimento e te falando em média quanto tempo que eu demorei tá? Minha batedeira ó tadinha, é bem simplesinha, ela tá bem velhinha, mas ela funciona tão bem gente, e eu sou dessas, eu não sei vocês, sabe que enquanto o negócio tá funcionando, parece que a gente tem dó de substituir né? Não tem necessidade, então ela me serve bem, e o propósito é esse. Bora lá então bater aqui a água, o açúcar e o café. Gente, eu tô batendo há uns 4 minutos ó, em temperatura, em temperatura não, né? Em velocidade baixa tá? Eu tô na velocidade 1. Ó, nesse momento você me xinga, vira uma lama, vira uma coisa assim que... Isso aqui não vai dar em nada, tá só um caldo aqui, uma água suja né? Mas ó, só vim te mostrar que é assim mesmo. 4 minutos depois tá assim. Eu não vou soltar minha batedeira agora, porque eu tô segurando ela aqui, e esse excesso que vai subindo, a gente vem com a colher e devolve ele lá pra mistura, tá? Então vamos lá, persistência, vai dar certo. Voltei te mostrar aqui ó, que 2 minutos depois ó, já tá mudando. Tá vendo como já tá mais incorporado? Já tá mudando, então aquele primeiro momento é completamente natural. E agora gente, eu vou prosseguir até finalizar, e te falo quanto tempo mais eu levei. Mais uns 5 minutinhos e pronto, você pode acreditar em mim gente, acabei de desligar a batedeira ali ó. Olha isso, olha isso aqui ó. E depois que ele fica no congelador, ele não perde a cremosidade, tá? Ele vai sim dar mais uma firmadinha, mas ele não vai congelar. Você pode colocar tranquilamente. Já separei aqui um pote de sorvete, o meu tem 2 litros, pra gente ver quanto vai dar. Gente, isso aqui dá até sabe o que? Um recheio de bolo maravilhoso. Pra você fazer um bolo de chocolate, é um bolo simples, pode ser até esse de massa pronta, né? Você parte ao meio, bate chantilly, bate nata, a nata pra virar chantilly, ou aquele chantilly da caixinha mesmo. E agrega um pouquinho desse creme, gente. Fica maravilhoso. Ah, e detalhe, ele não fica muito doce, tá? Não fica muito doce. Então se você gosta das coisas mais docinhas aí, a hora que você for servir, você acrescenta o açúcar. Porque a medida pra ficar nesse creme aqui, é realmente só aquelas duas xícaras. Vou fazer o seguinte, gente. Vou transferir ali pro nosso pote de sorvete, que eu já vou pôr no congelador. Vou aquecer o leite e venho te oferecer uma xícarinha, tá bom? Olha só, gente. Faltou pouquíssimo, pouquíssimo pra dar 2 litros. E se você prestar bem atenção, né? Nós fizemos o quê? 2 litros de café cremoso com 2 ingredientes. Só o açúcar e o café solúvel. Porque a água não conta nessa hora, né? Tá aqui, ó. O meu leitinho que eu já... Meu leite, mania de diminutivo, que eu já aqueci. Olha a cremosidade disso. Isso que ele tá recém feito, tá? Gente, se num próximo vídeo aí eu lembrar, eu até te mostro. Isso não é uma promessa, tá? Se eu lembrar e ele durar, num próximo vídeo eu até te mostro a consistência que ele fica lá no congelador. Vou pôr aqui. Eu sou exagerada. Eu gosto do café mais forte. Então eu vou tá colocando aqui umas 2 colheres. A minha colher aqui tá de sopa, tá? Nossa, que milagre. Não fiz lambança. Gente do céu, que delícia. Só mais um pouquinho, porque na primeira colherada ficou tudo lá no... Ah, só falei, ó. A lambança ali. Tentar não fazer muito barulho, mas não tem jeito não. Gente, olha essa xícara de leite. Não dá vontade? Eu não tô mexendo muito aqui pra não fazer barulho. Mas mesmo sem ficar arrastando aqui, olha o tanto de espuma que já fez aqui, ó. Café cremoso. Tudo de bom aí pra sua manhã, pro seu fim de tarde. Enfim, pra hora que você quiser. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto